Hoje eu vivo a vida Todos que na vida planejei Pois é Jesus que me comanda Não hesitarei, não Eu direi que ele é rei Aqui pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está pra ajudar Eu direi que ele é rei Aqui pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está pra ajudar Se acaso hoje o amanhã te preocupar E a esperança que te muda Vieira acabar E o mundo de horizontes que se planejou Caindo esquecimento enfim Vieira desanimar Te direi que ele é rei Aqui pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está pra ajudar Eu direi que ele é rei Aqui pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está pra ajudar Sempre pronto está pra ajudar Eu direi que ele é rei Aqui pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está pra ajudar Sempre pronto está pra ajudar Portanto está pra ajudar Eu direi que ele é rei E eu sempre pronto está pra ajudar Eu direi que ele é rei Que ele é rei Aqui pertence ou amanhã